Gente, top 10 princesas. A Elsa eu vou colocar aqui em oitavo lugar. Mulan, gente. Eu não gosto muito da Mulan. Eu acho que a Mulan eu vou colocar no último. Ana, eu vou colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Rapunzel, vou colocar. Um, dois, três, quatro. No quarto lugar. A Aurora, eu vou colocar aqui, gente. Cinderela, aqui. Tiana, aqui. Terceiro. Branca de Neve, primeiro. Jasmim, segundo. Falta mais um. Ariel, né? Aqui. E é isso. Gostaram do meu ranking? Eu amei fazer. É isso. Eu tive que fazer mais de perto, porque senão eu não enxergar mais beijo. Falta mais um. É isso.